Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Itapuá O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui pessoal em prosseguir, ok? E agora você faz o que você pede Opção da emissão pessoal, cpf barra cnpj Você informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, ok? Finalidade pessoal, você seleciona diversas e pronto Clique em confirmar pessoal, aguarde mais um pouco aí até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, o documento é impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Itapuá Muito obrigado pela sua atenção